Música Andoce-se o fredo, se vejo um instante nos ovos e canta de caô O teu olhar, este teu olhar Que me deixa entrar em ti, é aí Música 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 Caminhando na rua Caminhando na rua Música Se tem seu lugar, eu sou também Frente do mundo Tão incoerente Graça pedida a vida Perguntando se posso existir Caminhando na rua Caminhando na rua Caminhando na rua Música Música Se tem seu lugar, eu sou também Frente do mundo Tão incoerente Graça pedida a vida Perguntando se posso existir Caminhando na rua Urua 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 Uruá Simples e nunca Eu sou tão lindo Prente do mundo Tão igual é frente O Uruá Protege a paixão